Agora vou pegar o pessoal aí, mostra aí, mostra aí. Vou mostrar vocês? Vamos pegar a presa aí. Já estamos aqui mesmo. Já estamos aqui, né? Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Você tem que jogar aqui, ó. Está ótimo, né? Está ótimo. Deixemos aqui, velho. Deixa aí, é diferente esse aí, viu? Eu gosto dele. É legal, né? Macaco. E vem tentar, só o nome eu vou morar aqui. Pode jogar. Vai dar, vai dar. Vai dar, vai dar. E aí, está muito alto, gente. Estão quinhentos. Tá bom, velho. Vai dar, vai! A CIDADE NO BRASIL Olha os bichos aí, Bito. Vai dar uma pega pro Bito aí. A galera pede pra ver essa llama grandora, mostra ela aí, Bito. Aí, ó. Top, galera, ó. Tô pegando uns com o pessoal aí, ó. Ó o pai dele aqui, ó. Ó o pai, né? Tá. Aí, ó. Turizou aí e nós pegamos, galera. Alegria. Ai, top, top. Tá chegando no hotel aqui, né? Usando uma peça. Né? Um seguidor aí pagou o hotel, né? Ó. O seguidor pagou o hotel pra nós. Agradecer ele aí demais, né? Agora eu vou tomar um banho e vou... Nem usei, né? Fiquei em pouco tempo. Vou tomar um banho e ir pra BH agora, ok? Então... Queria agradecer aí de coração mesmo. O pessoal de Uberlândia aí pela recepção, né? E... Obrigado, galera. Fui bem recebido aqui, né? Foi bacana. Fui muito bem recebido. Eu tô saindo satisfeito daqui, viu? Obrigado aí por todo mundo aí, os amigos que eu fiz, né? E... Tamo junto, galera. Valeu demais, viu? Peguei muito gosto, tá? Aí, ó. Peguei muita pelúcia. Tô satisfeito demais, cara. Valeu aí.